Se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras, Naruto Kages, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, Trevenho, conta pra eles, mano. Então vamos lá, em 3... E... 2... E... 1... Conseguiram, galerinha. Então deixa o like aí no vídeo, beleza? Se inscreve no canal e também ativa o sininho, que todo dia sai dois vídeos aqui no canal, beleza? O primeiro às 11h30 e o segundo às 5h30 da tarde, fechou? Fechou, Finho. Lembra, não é, essa Adam é feita pelo Black, então passa lá pra conferir o canal dele, demorou? E agora, Finho, o vídeo tá muito legal e muito quer, Fiquinho. Divertido, ei. Fala, rapaziada, beleza? Beleza, vou ficar aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, tamo aqui com mais um episódio de Akatsuki vs Kage. Eita! Pra relembrar o Boacar, está 3x1 pra Akatsuki, mano. Então, Trevinho, só queria falar uma coisa, mano. Você vai ter que ganhar hoje, e você está sozinho hoje, Trevinho! É, Trevinho! Quer ajuda, Trevinho? Quer ajuda, Trevinho, mano? Olha. O que, Trevinho? Olha, mano, minha dupla foi embora, mano. Ficou cansadão, Kinho, mano. Eu acho que tem só o Hokage também, né, Finho? É, daí é só o Trevor, né, mano? Eu acho que aquele lá é o Hokage da sombra, gente, eu acho. É, mano, vai pro nosso lado. Então, mano, galera, vai ser o seguinte hoje, mano. Se vocês querem que a série continue, qual vai ser a meta, Chiquinho? A meta vai ser de 7.200 já. Então, rapaziada, já clica no botão de gostei, mano. Se vocês querem que continue de verdade, galera, muita série, ela não tem o fim aqui no canal. Não continua até o final, porque, mano, a galera para de apoiar no meio, galera. Então, mano, já clica aí no botão de gostei, mano. Não custa nada pra vocês. E, sério, se todo mundo que entra na primeira hora deixar o like, a gente não bate rapidão a meta, mano. É verdade, mano. Se todo mundo na primeira hora tiver e deixar o like, já bate a meta pra gente continuar, mano. De verdade. Tipo, por exemplo, igual eu falei lá no canal do Trevinho, galera. Geralmente tem, sei lá, umas 8.000, 9.000 pessoas na primeira hora. E, geralmente, tem 1.000 likes, 2.000 likes. Muito mais, gente, pode deixar o like na primeira hora pra gente bater a merda. Porque, galera, isso o YouTube entende que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E vai te mandar cada vez mais esses vídeos na Trevinho nossos, né, mano? Sim, mano. Que se vocês não deixam o like, o YouTube entende que, ah, então esse conteúdo não é tão legal. Não, vamos divulgar. E aí a série acaba, gente. Então, clica no botão de gostei. Na moral mesmo, mano. Conto com vocês, beleza? Trevinho, vou fazer uma... Vou te dar uma moral hoje, mano. Hã? Já que você tá sozinho, mano, vai ser o seguinte. Hoje vão ser três bijus, certo? Sim. Então, vai ser eu que será contra você. Tô brincando. Hã? 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 Trevinho, vem pertinho do seu microfone. Posso ir embora do server já, então? Não, você pode vir bem pertinho do microfone. Hã? 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 Acho que... Acho que tá a mesma coisa, acho. Não, tá melhor agora. Acho que é por causa que eu gritei. Trevinho, vai ser o seguinte, mano. Você vai poder, por exemplo, assim, mano. Vai ser só x1. Ou eu contra você, ou xará, ou você contra xará, beleza, mano? Não vai poder... Ah, agora entendi. Não vai poder ir os dois contra você, beleza, mano? Beleza, então. Fechou, então. Então tá, Trevinho. Você entendeu, mano? Vai ser... Entendeu. Vai ser x1, mano. Então hoje, ó, falta qual peça de cauda? Falta a Matatabi. Falta o Son Goku. Falta... O Kokô e o Giyuki, mano. É verdade. Tchau. Não, faltava mais um. Falta o... O Saiquen também. Coitado do Saiquen. Não quero lembra dele, mano. Então tá, Trevinho, mano. Já que você já tem esse modo, mano, quer começar de uma vez por todas, mano? Já? Ah, mas você tem a Chacujô? Eu tenho. Ah, mas isso a gente vai falar. É, já quer começar já de uma vez por todas. O cara quer dar um golpe e acabar comigo, já? O que é que eu faço pra você, Trevinho? O que é que eu faço pra você, Trevinho? Eu consigo fazer uma pra mim. Você quer, Júlio, Trevinho? Eu posso fazer uma pra você. Eu vou fazer uma pra mim. Não, não. Se quiser, a gente já fala, mano. Se quiser, você já vê, Trevinho, o que a gente faz, mano. Na moral, mano. O Charan, eu tô meio com medo de uma coisa, mano. O que? Se ele ganhar as três de nós... O pior, o pior, é que quando a gente fosse Zoom com o Trevor, não vai ser muito legal, porque o computador do Trevor é mais rápido, assim, né? Isso é verdade. Tem nada a ver, tem nada a ver. Todo mundo aqui é rapidão, mano. Mas a nossa ideia é melhor que a dele. E eu tô assistindo o server. Então, pronto. Acho que eu vou abrir uns vídeos aqui no meu computador, Trevinho. Eu já tô com um só, Finho. Você quer que eu... Ah, mano. Se a gente perder pro Trevinho, mano, tipo no XOA... Vamos lá. Tá, qual que é a primeira que vocês querem? Você que escolhe, mano. Ó, vamos fazer, ó. Que hoje vai ser Giyuki, Saiken e Matatabi. Vai. Vai ser três, três, né? É, três. Eu vou ser três. Principal não. Eu vou primeiro, Chiquinho, vai. Vai, vai, vai primeiro. Eita, Giyuki, mano. Lembrando, galera. Foi derrotado. Não vale voltar pro jogo. Demorou, mano? Beleza. Ai, meu modo, acabou. Quase foi sem o modo. O que é isso? O vai. Então, Trevinho, está valendo em três, dois, um e valendo. Quem vai vir? Eu vou. Eu vou. Eu vou vir, eu vou vir. Ah, não. Quer ajuda, Trevinho. Eu quero, Trevinho. Quero. Então valeu um ponto pra mim. Valeu. E não dá. Conseguiu um pontinho. Então agora está quatro a um, mano. Tá, quatro a um, mano. É, eu vou vir. Então tá. Então agora o Chiquinho vai com o Trevinho. Vai lá, Chiquinho. Tá. Vai, vai. Matatabi, então, agora. Eu gosto da Matatabi, vai. Vai, então pega ela, Chiquinho. Vou pegar, mano. Vai. Bora. Todo mundo full vida, full vida. Sai, aranha. Seu cara tem full vida, eu tenho full vida. Então tá, gente. Está valendo o PVP número dois. Em três, dois, um e valendo. Valendo. Ai, mano. Quem der primeiro hit ganha? Quem der primeiro hit ganha? Não, 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 não. Ai, meu Deus. Não! Que isso. Corre, mano. Ele disse que é espertinho, né, Trevinho, mano? É espertinho. Ele é espertinho. Ele foi direto na biju. Nossa, que esperto, velho. Mas por aqui também. Deixa eu ver. Quantos tapas derrotam a biju, Trevinho? Hã? Quantos tapas derrotam a biju? Spawna aí. Ó. Vamos ver. Um, dois, três, quatro. Ah, não ia dar, não ia dar, não ia dar. É uns cinco tapas pelo menos, tá ligado, mano? Nossa. Então tá, agora se foi um, ó, agora é os dois. Deixa eu dar, Trevinho, é os dois, né? É, é. É os dois, é. É, eu vou agora, Chiquinho. Vai, mano. Tá, qual que é? Goku ou Sobuf? Pode ser o Saiken, na verdade, Trevinho. Ai. Quase que eu dei o Saiken. Pode ser o Saiken, tá ligado? Vai, então. Um, dois, três, dois, um e valendo. Oi, Trevinho. Oi, Trevinho, tudo bom? É presente, meu filho, vai. Tá guardando o caixão. Não vale guardar no caixão. Tá igual no esconde, esconde. Valeu, 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 pai, meu filho. O dinossauro é uma secreta, meu filho. Calma, calma, tira o modo. O dinossauro é uma secreta. Calma, eu não tenho uma secreta. Ai, não. Calma. Sai, treva. Ai, homi. Vem cá. Tomo tapa, beleza. Beleza. Volta aqui. Volta aqui. Eu fui atrás de tu, Ropinho Mano, tava muito rápido, Trevinho, mano Eu só fui atrás de você, eu prometo pra você Eu acho que a gente devia ter mais de uma chance Eu também acho, tá ligado, Trevinho, mano? Não Então tá Então eu ganhei dois a um hoje Eu acho que a gente devia ser totalmente desconsiderado E eu e você contra ele, tá ligado? Eu tá aí, Arce, hein, mano? Ah, agora que tá assim, não Vocês que fizeram as regras Vamos ver se eu aguento os dois, Trevinho, vai, mano Vamos ver se eu aguentaria, vamos ver Sem a besta, né? Não, tipo assim, digamos que tem o objetivo de derrotar a besta ali, tá ligado, mano? É porque um vai dar besta e o outro vai me derrotar, tá ligado? Não, não, não Vamos ver se daria, mano Se tu deve ganhar, quer dizer que eu tenho que fazer de novo Pra chegar até aí, né, mano? É, mano Vai, três, dois, um Tô carregando, tô carregando Tô carregando Tá, é Tá, é Tinha regeneração aí, hein? Bora Porque esse aqui o VF Vai, três, dois, um, é... Valendo Ai Ai, 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 ai Nossa, não dá não, não dá não, é muita gente Então essa saída fica pra gente, né? Presente, Trevinho É, valeu, Trevinho, mano Presente, né, mano? Obrigado, Trevor Não Humilde, mano Obrigado, Trevor, mano É nóis Obrigado Nossa, todas as minhas de cauda aqui, legal Beleza, valeu Ah, é Ó, a Jube dropou a Jube pra mim, ó, Fih, valeu Mas a Jube não dropa, tem que fazer Infelizmente dropou, será, dessa vez Ela falou assim, ó Ô, eu deixo pra você, Trevor Então, rapaziada, é o seguinte, mano É... como que foi, então? Faltou... então, quem que falta? Coco E... São Goku? É Showmei A gente já fez showmeijado Showmei foi do primeiro episódio, Chiquinho Então, basicamente Tá 4 a 3? É 4 a 3 Parece que o Trevinho conseguiu mais sem o Uquinho, né, Trevinho, mano? É É, eu acho que o Hokage tá assombrando É Gente, então tá, mano Eu vou colocar uma regra agora também, Trevinho, mano Já que a gente tá tudo nessa loucura de pegar besta de cauda Eu vou fazer hoje Que cada um hoje 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 Vai poder spawnar, mano Uma besta de cauda a cada um, mano Uma cada um? Vale por 2, eu não entendo É Tá, mano Vale Capaz do que escolher Matatabe, tá ligado? Você já tem, tá ligado? Eu já tenho, Matatabe É o nome que eu mais ouvi nessa... Nessa série Nossa, a gente tem muita Matatabe Tá, Chiquinho Calma aí É, cola aqui, cola aqui, Chiquinho Nossa base, mano Tá, ó, o alfinho Qual que a gente já tem? Ó, a gente tem Esse são o Goku A gente pegou mesmo, né? Então, mano A gente tem ele Matatabe Tem Matatabe Acho que seguiu o que não vale usar Essa Matatabe a gente pode usar Mas a gente já tem ela, tá ligado? Essa daqui é de hoje Saiken não vale Nossa, quanta Matatabe, meu Deus É, mano É por isso Tem muita Matatabe E essa Kurama foi a que spawnou lá Lembra, Chiquinho? Então, mano Ó A gente tem que pegar Shukaku É, Isobu Saiken Shomei Giyuki Man Tem, é Matatabe, vocês não querem? Tá, a gente já tem Tipo, muita Calma, eu vou transformar aquilo ali Chiquinho Em Enrique o do, beleza? Beleza Tá, tudo se transformamos Qual o seu tempo Tem, Peça de Calda, mano? Fala pra nós Eu? É Mano, eu tenho Matatabe Shukaku Que o Giyuki tinha pegado Ele foi na missão secreta Nem pra mim Mano E só E só Então A gente também vai à frente Ah, mano Eu sabia que tava, né Mano Eu quis só ficar passando a tempo Pra tentar encontrar vocês O pior que é, né Mano Ele só vai atrás de nós Mano Me Tá Beleza E agora eu vou fazer A Kurama A Kurama tem que ser Qual o modo? Eu não lembro Ah, a Kurama tem que ser o modo Antes Nossa, é muito confuso Tem que ser O modo antes Do modo pra fazer Esse daqui Pera, é esse daqui? É, esse daqui É esse daqui Beleza, então Mano Então, ó Temos três Beleza Agora, Xerami Vamos spawnar o Shukaku Então, mano Que é um que a gente não tem Nossa, o Shukaku eu tenho Que daí Ele é muito fácil Pra fazer Com um pouco de chakra Tá legal, Chiquinho? Tá, eu vou Os dois tem um ponto Pra spawnar? É, cada um tem um Fazer só o Rine Deixar ninguém pra mim Eu spawno Eu spawno Eu acho que vai ter Que se Mas, ah A Kurama lá O Kiko que se vira Pra mim, mano É, mano O Kiko vai ter que se virar Eu tive que completar O portal ali Subiu, filho Beleza E agora, Chiquinho, mano Eu acho que a gente Não vai ter chakra Ah, não Eu tenho Eu tenho Eu tenho Nossa Tá, rico do do Shukaku Beleza Fizer um Tá Um, dois Do Shukaku é mais fácil, né? Muito bom É, muito pouco chakra Vamos pegar o Isobu então, Chiquinho Pra ficar na ordem então Tá ligado, mano? Tá bom Quer que eu spawno então De novo? Eu vou spawnar aqui, ó Summon Isobu Beleza Isobu Isobu é mais legal também O meu negócio Isobu Qual a forma da Kurama que precisa? A V1? A forma Sabe aquela forma com A curvinha embaixo Da bolinha no meio? Ah, sei É depois do modo biju, Trevinho Sabe? Aquele modo É o normal então, meu É, aham É o V1 Tá, vou ter que fazer Tchakara Ai Pensa pelo lado bom, Trevor, mano Pelo menos, mano Não tem ninguém Explodindo tudo Mano, eu juro Como que ele achou No último episódio Nossa base, mano Na moral Nossa base E o cara não deu TP ainda por cima Eu pedi Na moral Como, mano Como, 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 como Tá, aqui Trevinho Oi Quer trocar, mano Essa, uma Uma besta de caldas com nós Mal, mano A gente pode te dar uma matatabe, mano É, mano Já tenho Já foi mal, mano A gente te lançou uma matatabe O que você acha, mano? Ah, mano Foi mal, velho Infelizmente Não tá tendo não Pera, falta A 5 caldas A 6 caldas A 7 caldas E a 8 Nossa, falta 4 Então, mano Só, falta Showmei Saiken Guiuki Guiuki Cocô Você já sabe Pra quem que vai ser o modo? Ainda não, mano A gente já tá tentando fazer o Rinei Xeringã Tá ligado? De começo Só o Rinei Xeringã Não é, Chiquinho, mano? É, mano Depois Depois você vai ver Depois a gente vai ruxar o outro Tá ligado? É, mano É, mano Parece que só vou fazer o meu Eu também vou procurar, Chiqui Se encontrar, avisa, mano Tá bom, tá bom Beleza Vou pro Cuiar também Vou pro Cuiar Mas, mano Tem um modo aqui nessa Adam Que ela é tipo Rinei Xeringã Galerinha É, o modo do 8 portões, né? Se não der A gente pode pegar muita comida, Chiquinho E você vai com 8 portões, tá ligado? Até que faz sentido, né? Tipo, o 8 portões ser tipo o Rinei Xeringã Porque o Guy quase derrotou o Madari É, ele quase derrotou Se não é um... Eu tenho aqui pré-pronto Aqui no meu inventário Não pronto, né? Tipo, quase pronto Tem, é Tem, é Tem, é Quer barco, Trevor? Eu juro que eu tava fazendo o segundo episódio Eu fico daí e falei Ah, não Deixa isso pra outra hora Tava, é Eu vou acabar com o Trevor, mano Eu não acredito que o Trevor ganhou ainda Não ganhei tudo Vocês ganharam uma ainda Pô, filho, o TP, TP Achei uma Achei a... 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 Jura que eu cheguei a escrever o TP, Tre... Não... Não tem mal com a gente, Tre... Tira, tem chakra aí, Chiquinho? Eu... Ah... O Quinho tem o Shomei Tinha o Shomei que ele me deu Ah... Tinha Ah... Tchakra, Chiquinho, tchakra, Chiquinho Tchakra, Chiquinho Tamos empatados com o Bença de Caldas, então Você tem quantos, Trevinho? Mano, olha Eu tenho o Shukaku Não, não tem batados, não Matatabi Aí eu peguei mais duas, né? Mais duas Isobu Isobu e Kurama, né? O Finho Aham Peguei E agora dropou a... Saiki E tem a Shomei, mano Então falta... Acabei de fazer as contras Falta quantas? Uma, duas Três Espera Três Quatro Que eu tô... Eu tô fazendo os dedos Ah, tem que contar lá no baú depois, O Finho Tem Ah, achei um portal mal feito Deixa eu ver o que tem dentro Um portal mal feito, é Tá, Koko O Feito Modo Rico do Feito Chiquinho Boa Falta qual mesmo? Falta... Shomei Não É Shomei Falta... Koko Volta o Saiki E o Giuque Delfino não pode dar barra aqui É Shomei E o Saiki E o Giuque Quatro Cinco Não, é Shomei E o Saiki E o Giuque É, faltam três Três, Chiquinho Três, 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 bora Trevinho Já queria falar que faltam duas Olha, o meu falta três, O Finho Beleza, mano Nossa Será da Chakra? Chakra, 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 Chakra Eu vou te dar muito Chakra Dessa vez, tá bom? Só tenho 27, mano Tô aqui, ó Muito Chakra Nossa, mano Agora sim Agora a Katos Que vai ter rico do outro, Trevinho Agora vai Tá, eu terminei meu oito portões Quanto isso Oito portões, é Oito portões, é Qualquer coisa Qualquer coisa Tenho meus oito portões aqui também Oito portões vai ser pouquinho Daí, tá ligado? Tadinho, duquinho Trevinho Eu acho que você devia deixar, mano O Coisa com ele, tá ligado, mano O Rina Sharingan com ele, mano E você fica com oito portões, Trevinho, mano Ah, você devia deixar lá no Rina Sharingan O Finho lá no Nether, tá ligado? Com o Porcolhinho lá, tá ligado? E ficar preso ainda no Nether, tá ligado? É, mano Mas é que se o Porcolhinho pegaria o Rina Sharingan Ah, não, Trevinho O Finho nem sabe o que um Porcolhinho faz, né? Lógico que ele sabe, mano Ah, mano, eu nunca fui pra... Ele troca ouro, mano É, você dá, você dropa o ouro na frente dele Ele pega e te dá um monte de coisinha de erpio É É útil pra gerar um monte Ih, curamos, ele dá quantas, mano? Não dá, mano Exato Tá, voltei aqui pra casa Falta aqui, falta Saikin Que coisa, beleza, mano Nossa, faltou muito pouco, Trevinho E Gyuki? E Gyuki Acho que eu vou usar esse Gyuki aqui Que peguei na guerra, tá ligado? Você tá aqui com ele? Joga fora Acho que eu vou usar ele aqui Joga fora Ô, Finho, vem cá, vamos ficar junto Pra ver se a gente acha algum Vamos, vamos juntos, Gyuki Não vai, não pode É proibido, Wil Trevinho, não pode Eles estão em dois agora Mano, é mais fo... Aqui, Gyuki, Gyuki Ah, Gyuki Hoje é o dia das mijumas Falta uma Mano, foi igual o ovo da Curema, mano Simplesmente na nossa frente, Trevinho, mano Apareceu do nada, Trevinho, mano E falta uma Eu vou lá fazendo, Chiquinho Só pra deixar prontinho, mano Beleza Ah, tu também tá fazendo esse paradinho, né? Que ajuda, Trevinho, mano Ah, quero Dá, lança o banho aí, mano Mas eu quero ajudar mesmo, mano Eu tô com medo de deixar as coisas no baú e chegar um quinho, tá ligado? No servidor Como é a verdade é pegar um e chegar um quinho aqui, Chiquinho? Eu vou deixar no meu inventário, Chiquinho Eu vou deixar no meu inventário, na moral, mano É mais seguro, né? Eu acho mais seguro deixar no meu inventário Vai, vai, pega, mano Eu? Eu não sou o quinho Eu acho mais seguro deixar no meu inventário, Pera Relaxa, gente Eu não sou o quinho Relaxa, é Relaxa, é Ah, tá, que susto, tá Falta uma, mano Falta só quem? Ai Você quer patrocinar, não? Eu não, mano Eu não Eu peguei essa aqui É o Saikinho, acho que faltou Vem cá, Cocô Vem cá, Cocô É o que eu peguei agora há pouco, o Saik Quer patrocinar, não, mano? Não, meu Cocô Vem cá, vem cá, Cocô Cocô, é Vem Vem A gente dá uma matatave Nossa, o Saikinho tá muito rápido Não, é muito rápido O Saikinho jogou muito rápido agora, tá ligado, mano? É, né, Trevor? Ué, mano Mano, eu peguei a maioria Mano, juro Eu peguei a maioria das bestas, mano Se o quinho vier aqui no ponto Peguei a maioria das bestas de cauda, mano Quê? O que foi? O Rinne Charigan não é real, Xará Não é real, mano Ele não pode te machucar Como assim? O Rinne Charigan não é real, mano O Rinne Charigan não é real, mano O que os senhores estão fazendo? Eu, Atrevinho Que nós Eu e o Chiquinho Temos todas as biju Então, infelizmente, é só minha, né? É, então, infelizmente, é agora, mano Todo mundo tem que ser o servidor pra eu fazer, tá ligado, mano? Mas porque eu sou seu parceiro de time Não é verdade, Chiquinho Tem uma vila aqui, mano? Tem, é Tem uma vila aqui, é? Tem uma vila, é Pera, essa vila tá aparecendo muito É no Trevor, não tá não, mano? Tem o quê? Essa vila tá aparecendo muito Tá muito vila Aqui os vila Olha os vila Nossa Passei a mão Valeu Trevi Você pegou tudo Cadê meu modo dos oito portões Tá no meio de vento Valeu Trevi Não se preocupa Você já tava comigo Não se preocupa Não, mas foi o Ovinho que pegou Não se preocupe Nossa, eu peguei uns Estilo Terra aqui Peguei um Jogan Peguei uns Chakras Eu peguei uma pá, mano Eu peguei uma pá de ouro Ah, tem um Tesega aqui comigo Agora a gente tem dois Dois Tesega Patrocínio, hein Trevinho Nossa, Trevinho Muito obrigado por essa palma Suquinho, pega ali no baú No modo do portão dele Enquanto isso Mas vamos usando, tá ligado? Cadê o modo aqui? Eu fiz outro modo portão Olha, eu tenho muito, pô Juro, tu não é bom Vai, Ovinho, vai Não se preocupa, senhor O Wolf Não tenho ajuda nenhuma Relaxante E agora, Chiquinho Me manda um craft Do outro negócio Ah, é O Wolf é bem simples Na verdade É só colocar o Kurama do Ashura Em cima Esse modo aí no meio E... Não é não Não É, o Inesha Negan é diferente Eu acho que ela não é Não tem nada a ver com o Kurama Não é não Não é não Não, a Kurama é Kurama O Inesha Negan Vocês precisam de um Rinnegan Ah, eu tenho um Rinnegan Tem? Tem E como faz? Como grafita? Você precisa colocar, ó Ó, eu vou simbolizar Finge que o olho de aranha É o Rinnegan E o modo Ó O Rinnegan é o modo Ó Engogodão, mano? É Beleza Ai, Trevinho Que patrocínio, hein, mano Que você lançou, hein, mano Não, tipo Relaxa É o Rinnegan em cima E o modo embaixo Eu vou achar Onde vocês estão morando Relaxa Não tem mais nada pra pegar Ah, os caras vão tirar Todo o baú agora Dá pra falar A gente está bem Ou a gente está Vai dar um Chora, olha pra trás Como você Vou olhar no vídeo Vai Vai Vou olhar no vídeo Fazer que nem o Quinho, mano Vou olhar no vídeo Mas o Quinho não viu no vídeo, mano Mano, eu estou com medo De deixar as coisas aqui Xerá Pega as Gugodamas Pega os 100 pontos Tá ligado? Mano, a lágrima de Gassly Pelo amor Ó, eu acho que uma tabi dessa Xerá Pode pegar Deixe no teu inventário Tá ligado Uma é nossa mesmo Tá ligado Pega os TC Que eu vou deixar Um TC no meu inventário Eu vou pegar o João Acho que chá Que chá Meus filhos já não estão comigo Estão tirando tudo do baú Não, eu já não deixo Coisa no meu baú Aí quando eu deixo Os caras vêm lá Taca a mão Pega o Chá Para o Trevinho Não poder fazer o TC Mas a gente não pegou Tanta coisa, Trevinho Não, né Se você Se você Devar em consideração Que o Quinho Explodiu o nosso baú É verdade, mano Mas eu não sou o Quinho Mas você está no time do Quinho Ah Se o Superbio Eu estaria fazendo as coisas Para ficar forte, né Para ficar destruindo o baú Por aí Olha O Quinho já destruiu Acho que uns 80 Mas o nosso No segundo episódio Ele roubou o Charara Chiquinho Você lembra, né É verdade Então eu acho Totalmente justo Vou começar a roubar Esses caras O que o Trevinho O que o Trevinho O que o Trevinho O Trevinho Oi Queria falar uma coisa Para você, mano Fez o Rinnexaringan O meu Rinnexaringan Está feito, mano Tá, né, Trevinho Já é Vou fazer o meu Qualquer As coordenadas Da casa do Terror Ah, esqueci Tem que ver no vídeo O que o Trevor tem Pode ser as coordenadas Na minha casa É, porque mostra Não, vocês não Vêm aqui não Sai É você que pediu Para ativar as coordenadas É verdade, mano Ah, então posso ver As coordenadas aí Não Ah, não Você não sabe qual que é Posso Lá no vídeo Lá de você No vídeo é No vídeo é Geraldo Eu também acho que é por aqui A casa dele, mano Mas eu não estou na casa Alfinho Eu sei, mas eu lembro Estou tentando procurar Besicalda Eu lembro, Alfinho Que era 444 Será, Chiquinho? É isso que eu lembro É a coisa que eu lembro É 440 400 pelo menos 444 Confia Confia, é Nunca pode dar errado Será Nunca, é Confia É tipo os 444 Confia na travinha, mano O que vocês estão fazendo? Eu estou na caixa da casa Tá fazendo o quê? Não tem qual é o baú lá Já tirei tudo Ah, eu sei Mas a sua casa Está acertando Põe E em alguma hora Você vai ter que voltar para lá É verdade, mano Mas vocês já estão lá? Não Não Você acha que a gente Estaria na sua casa, mano? Já estaria? Olha aqui Um renegando Balzinho Trevor Pera, qual o baú? É um baldeão, mano Um renegazinho moscada Lá dos pau? Não, da vila, mano Ah, não Pera, o quinho dele Tu achou o baú do quinho? É, na tua vida tinha um renegando, mano Eu não sei Mas o renegando é um baú, já Tem um modo aqui também Vou dar TP neles Não 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 Você vai ter Celticado, hein? Não, tem perder Vai ter olhado, ele foi mal Ter olhado, né? Seguinho É try olhado, mano Ele foi ver, mesmo Lógico que ele foi ver, mano Somos ótimos atores, Jó Eu acho que você está atrás de mim, Seguinho Ah, não, eu tô procurando Ai, pera, acho que eu encontrei Será? Isso, acho que não encontrou não, filho Não encontrou não, filho Não pode aproveitar a água, filho Mano, eu jurava que era Por aqui, mano, juro Quê? Esse cara tentando Encontrar a minha vida Não, Trevinha, a gente nunca farei isso com você, mano A gente é amigo O que, Chiquinho? Tô vendo o Trevor O quê? Tô vendo o Trevor Ah, sim, sim, eu tô vendo você, Charalá Tu, dá tchauzinho Tá vendo o Trevor? Tu também vendo o Trevor Bom, rapaziada Isso aqui, eu jurava que o spawn dava aqui, sabia, mano? Mas não dá, velho Nossa, eu jurava, de verdade Mas tudo bem, mano Então, é isso, galera Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal E também ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Demorou? Então, até o próximo vídeo Amo vocês Tchau 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 Tchau